Bom dia, estamos aqui em Orlando, estamos tentando voltar para o Brasil, mas não estamos conseguindo passagem. Nosso voo era sábado às 16 horas em Miami, mas a cidade está com alerta de evacuação, as estradas estão fechadas. A nossa companhia aérea não atende mais o telefone, ela não dá nenhuma satisfação. Há uma previsão de a gente conseguir sair por Orlando na quarta-feira, mas nada confirmado. Nós tentamos comprar passagem por outros estados americanos para voltar para o Brasil, mas as empresas estão aproveitando a situação e não há passagens por menos de 10 mil reais. E os hotéis também não há mais disponibilidade para comprar pela internet, nós tivemos que reservar direto no guichê do hotel e pagar o dobro do preço que a gente pagaria. Vamos pagar mais 800 dólares para ficar até quarta-feira aqui. O hotel é seguro, pelo menos informado pela gerência do hotel. Nós conseguimos com muito sacrifício comprar um pouco d'água para enfrentar esses próximos dias, se houver falta d'água aqui. O hotel tem um sistema de emergência com um pouco de comida, conseguimos alguma coisa também de salgadinhos, bolachas, porque tudo que era enlatado, não perecível no mercado, acabou. E vamos esperar domingo esse furacão.